O Repórter 10 agora aqui acompanhando a chegada de quatro indivíduos, os policiais da Rony, a viatura de Rony, a moto Rony, que fez a apreensão aqui, a viatura deu apoio e eles agora se encontram aqui na central de flagrante. A gente vai conversar com eles aqui para respeito dessa droga que foi encontrada no poder deles. E aí vocês estavam onde na hora que a Rony chegou? Nós estávamos meio da rua, senhor. Meio da rua? O que é o tipo de droga que você usa? Eu uso droga não, senhor. O que você fazia com esse rapaz aí? Não é só passagem, passagem mesmo, mas ele lá estava passando pela rua. Senhor! Qual a tua bronca aí? É, tentativa de estrupo, senhor. Tentativa de quê? Estrupo. Tu estrupo quem foi? Não, não estrupo não, só foi para me acusar, mas é porque eu fui entrar para roubar. Aonde foi o local que tu roubou? Foi lá em Peri-Piri, senhor. Peri-Piri? Aí eu estou naquela mentira. Tu é fugitivo? Não, senhor. Como é teu nome completo? Francisco Rodrigo. Quanto a idade do aí, Francisco? 30, senhor. E aí, Francisco, que essa droga aí de quem é a droga? Não, senhor, na final daquele mês disse que manda o tio Luiz chegar para o nosso trabalho e corta no pau. E essas meninas aí são o que de vocês? Não, mil não é nada, não. Vocês estavam na praça, onde olha o local? Estavam em frente, senhor. Em frente? Sim. E você, meu jovem? Sentado em pé do meu tio. Como é o seu nome? Marcos Felipe. Quanto a tua idade hoje, Marcos? 17. 17 anos? Essa droga é sua mesmo? Não sei. Vocês estavam vendendo? O que era? Não, eu estava só de passagem. Passagem? Já tem passagem pela polícia? Tem uma passagem. Qual é a tua bronca? 157. E essa droga aí, confirma que a droga é sua? Não, senhor. A minha é só da carteira de casa. E é muita droga. Foi contrário, não é, polícia? Muita droga. Olha a verdade, não mente não. Diz aí. Não, senhor. É só a carteira que achava. Como foi lá, comandante? A abordagem lá? Bom, a gente estava fazendo rondas ali na região da água mineral e teve um cidadão que denunciou dizendo que faz um bom tempo que ocorria um tráfico de drogas próximo do posto de saúde da água mineral. A gente resolveu ir até o local para fazer a verificação. Chegamos lá no local, encontramos um grupo de pessoas. Tentaram se evadir do local, sendo que um deles dispensou essa bolsa. Essa bolsa de mulher? Isso, essa bolsa de mulher. Qual daqueles que dispensou? O rapaz que está sem camisa ali, como é o nome dele mesmo? E ele relata que só tinha um tablet de maconha, né? Pois é. Ele quer tirar o dele, quer tirar a situação, né? Mas aqui você percebe que realmente há bastante quantidade de maconha, dinheiro trocado e configurando assim o tráfico. Provavelmente eles estavam também no local para poder dar o suporte e o apoio para a vinda da droga. E aqui a gente registrando aqui mais um flagrante do Repórter 10. O que é isso?